Música Superior Tribunal de Justiça decide que fabricante deve pagar danos morais coletivos por vender sardinha com peso diferente do descrito na embalagem. No caso analisado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu denúncias de consumidores com relação às latas de sardinha vendidas pela marca Gomes da Costa. De acordo com a acusação, o volume de sardinha nas embalagens foi diminuído e a quantidade de óleo aumentada sem qualquer aviso. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por lesão aos consumidores após a empresa se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta. A condenação em primeira e segunda instância foi no valor de R$ 100 mil por danos morais coletivos além de ter sido proibida de vender as sardinhas com peso inferior ao anunciado. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso na terceira turma, a ministra Nancy Andrigue, rejeitou a tese da defesa de que o Ministério Público não teria legitimidade para mover a ação. A ministra destacou que a violação de direitos individuais homogêneos é em tese capaz de causar danos morais coletivos. E assim, o MP tem a legitimidade assegurada nesses casos. Ao manter a condenação, os ministros destacaram ainda que durante o processo foi verificado que a empresa não informou os consumidores sobre a possível variação de conteúdo nas latas e também não reduziu o valor informado para cumprir as exigências da legislação vigente.